Parte do centro histórico da capital, do centro velho, amanheceu sem energia. Vamos entender o que é que aconteceu. Até o mercado público tá nas escuras, ô Karina? Exatamente, Polito. Desde o início da manhã de hoje, o mercado público está assim, ó, totalmente às escuras. Tanto a ala aqui, onde ficam as peixarias, né, quanto a ala ali onde fica a parte das lojas, dos comércios, né, e os restaurantes também sendo afetados. Então essa é a situação por aqui, ó. Nenhuma luz, nenhum vestígio de energia elétrica desde o início da manhã de hoje, quando o pessoal chegou pra trabalhar, já viu que tava tudo nas escuras. E a questão é que não é só o mercado público que está sendo impactado, né? Tem aqui várias ruas da região central, Felipe Schmidt, Deodoro, várias ruas aqui da região Tenente Silveira também sendo impactadas. Aqui, a preocupação maior é porque nessa ala aqui, onde ficam as peixarias, a gente tem aí a venda de produtos, né, que dependem de refrigeração, que dependem dessa energia elétrica, né? O pessoal aqui ainda está com as peixarias abertas porque eles já têm essa prática de manter os peixes, os frutos do mar, né, sob essa camada de gelo aí que ainda tá aguentando, né, porque hoje ainda pra ajudar, a gente tá ainda com uma situação de não calor tão extremo, né? Então o pessoal ainda tá conseguindo vender os peixinhos e os frutos do mar, inclusive as pessoas ainda estão por aqui fazendo essa compra. Mas estão preocupados, claro, todo mundo aqui questionando quando que essa luz volta, né, pra poder dar conta aí do restante do dia, né? Situação complicada pras lojas aqui da região do centro, muitas lojas acabaram fechando as portas porque não sabem quando que essa energia elétrica vai voltar, né? E aqui, inclusive, na ala central, onde ficam os restaurantes, agora há pouco fui ali dar uma olhadinha, quase todos estão fechados, dispensaram os funcionários, porque não adiantava ficar ali esperando, né? Porque muita coisa depende dessa energia elétrica, né? Situação muito complicada, segundo a Selesc, é um problema grande que aconteceu aqui na região central, as equipes estão desde as 4 horas da manhã trabalhando ali próximo da rua Tenente Silveira pra tentar resolver esse problema, mais de mil unidades consumidoras no início da manhã estavam sem energia elétrica, agora há pouco. A Selesc já atualizou, né, que esse número já está em 900 e pouco, a ideia é ir diminuindo aí a quantidade de pessoas e voltando à luz aos poucos pra todo mundo, né? E reestabelecer todo esse sistema lá pela metade da tarde, né, final do dia de hoje, então, conseguindo arrumar todo esse problema que aconteceu já no início da manhã. Inclusive, nós viemos pra cá de manhã cedo pra dar uma olhadinha como é que estava a situação e o que a nossa equipe encontrou foi muita gente aí sem saber o que fazer, não saber se fechavam as portas, se continuavam trabalhando, se a luz ia voltar ou não se paravam as suas atividades, e é isso que a gente vai conferir agora na reportagem. Boa parte do centro de Florianópolis amanheceu às escuras. A sexta-feira começou sem luz, afetando muitas residências, comércios e o mercado público. Fernando chegou para trabalhar, mas sem energia elétrica, estava na dúvida do que fazer. Todo mundo querendo trabalhar, sexta-feira, de movimento, mercado público, produtos que não podem ficar fora da geladeira, bolo, torta, essas coisas assim. A falta de luz na região central da capital pegou de surpresa muita gente, até quem estava no local para fazer compras. Foi uma surpresa, até perguntei pra eles se ainda estava fechado, porque tudo no escuro, mas deu pra comprar. Todo mundo sem luz, fui na feira também, tudo. Eu vim comprar um peixinho, mas agora sem luz, aí a gente vai deixar pra tarde, né, pra ver como é que fica, se essa luz vem ou não vem, o que é que houve no centro de Florianópolis, né. Sem saber quando a energia irá voltar, a aula de renda de bilho da Regina não parou, nem mesmo sem luz. Estava escuro, né, aí eu quis fazer no escuro. Eu tô apurando aqui pro professor, porque eu quero muito aprender. Eu quero levar essa tradição pra São José, porque aqui é Floripa, que tem muito, né, mas São José não tem. Ela quis, né, eu não daria aula no escuro, porque a gente não ensina direito, né. No mercado público, todos os boxes foram impactados. A falta de luz atingiu os estabelecimentos das duas alas, gerando preocupação, principalmente naqueles que trabalham com alimentos. Nós notificamos todos os comerciantes, principalmente que nós trabalhamos com peixarias, com produtos perecíveis em grande volume. A Câmara Fria tem muitos quilos de peixe, então é um risco muito grande. É um grande número de pessoas que circulam não só no mercado, mas parte da Conselheira Mafra e parte da Felipe Schmidt também estão sem luz. Então é um grande número de comércios que não pode ficar sem luz. Desde a madrugada, equipes da Celesc estão no centro, trabalhando para tentar resolver o problema num alimentador de energia e descobrir o que causou o defeito. Em nota, a empresa informou que as equipes da Celesc estão mobilizadas desde as quatro horas da manhã, realizando manobras para diminuir a quantidade de aproximadamente 1.100 unidades consumidoras desligadas para aproximadamente 250 unidades consumidoras. A equipe de redes subterrâneas trabalha para identificar a origem do problema e realizar os reparos necessários, visando reestabelecer o fornecimento total de energia o mais rápido possível. Enquanto isso, a Bia espera a luz voltar. A vendedora passou a manhã com a loja que fica na rua Felipe Schmidt totalmente no escuro. O gerente estava na loja e não tem luz, Bia. Agora é só sentar e esperar, né, para funcionar a loja, que senão sem luz a gente não consegue trabalhar. Por causa do computador, né, não dá, não tem como. A gente tem que esperar chegar a luz.